Eu estava sendo assaltada, eu tive uma brilhante ideia de seduzir o assaltante pra ele não me roubar, só que ele achou que eu tinha problemas mentais e foi embora. Eu estava vindo da escola à noite, aí vinha dois caras numa bicicleta, não é nem uma moto, é uma bicicleta. Bicicleta? Aí um passou direto e o outro parou e disse, passa tudo. Aí eu fiquei tipo me encremendo, ele falou, não ouviu, passa tudo. Aí eu, tipo assim, na minha cabeça, não sei o que que deu. Aí eu comecei. Eu fiquei tipo, assim, e rindo, porque eu tive uma crise de riso na hora que eu fui tentar, né? Só que quando eu comecei a rir, ele achou que eu estava tendo um ataque de asma, eu acho que eu tinha realmente problema. Ele ficou assim me olhando e eu... Eu fiquei tipo, rindo, e desde assim... Passada. Aí o cara foi embora. Lógico. Ele foi embora, entendeu? Até eu ter medo. Aí, quando ele foi embora, eu continuei lá. Continuou? Tipo, eu não consegui parar de ir. Pra quem, menina? Seduzimos aí pra quem, cara? Que mico, ainda bem que eu não sei nem quem era ele. Chocante. Tchau.